Olá pessoal, como vão vocês? Tudo na paz de Deus? Pessoal, me desculpa aí não tá postando o vídeo, né? Porém aqui no YouTube a gente tem que alcançar uma meta de horas. Aí eu tava batalhando pra alcançar essas horas, por isso eu tava aí um pouco afastada dos vídeos, tá bom? Mas agora, graças a Deus eu consegui bater a meta aí das horas. E agora, né, quero tá trazendo mais vídeos aí pra vocês, né? É, mostrando aí um pouco aí do meu trabalho, tá bom? Espero que vocês gostem. Eu quero mostrar aqui pra vocês um tapete que eu fiz com sobras de barbante, tá bom? Eu vou tá abrindo aqui, né, chegando pra trás pra vocês tá vendo essa belezura. É, vocês deixam no comentário o que vocês achou do tapete. E vocês podem usar ele como tapete, né, e pode usar como um trilho de mesa. Pode fazer ele maior, né, e usar como trilho de mesa. Vou tá mostrando aqui pra vocês, ó, a flor catavento, né? Fiz uma flor catavento, uma flor catavento modificada. Essa linha amarela aqui, pessoal, ó, foi sobrinha. Foi sobrinha. Esse aqui é um lilás, também foi sobrinha. Esse, essa parte crua aqui, ó, é uma sobrinha de barroco. Esse lilás aqui também é sobrinha de barroco. Essa parte crua aqui, ó, é uma sobrinha de barroco. Esse azul é uma sobrinha do... Que foi feito o tapete do meu neto Enzo, né? Aí eu coloquei aqui pra dar esse detalhe. Somente esse aqui, gente, que não é sobrinha, tá bom? Então, eu pedi pro meu esposo, né, isso ano passado, comprar uma linha pra mim. E ele foi lá e eu pedi na cor amarela. Ele me trouxe, gente, na cor amarela, só que isso aqui pra mim não é amarelo. Ainda tava amarelo ouro, só que pra mim não é amarelo. É, olha bem pra vocês verem, ó, vou aproximar aqui, ó. Pra mim não é amarelo, né? É, ele parece, ele tem uma cor de mostarda. Mostarda, assim, bem claro. Não sei se vai tá saindo aí pra vocês, né? Se vai tá dando pra ver a cor. Mas ele parece um mostarda, bem clarinho. E esse é o modelinho aí que eu tô mostrando pra vocês, né? Que dá pra vocês usar aí, ó. É, dá pra fazer com sobrinha, né? Aqui, coloquei dois botões de flor aqui no meio, ó. A folha, né? A folha, o... A folha seria diferente, mas... Eu achei que ia ficar muito grande pra essa flor. Daí eu fiz essa flor aqui, ó. Eu fiz ela um pouco maior, né? Pra ficar de acordo com o tapete. E eu fiz com essa cor aqui, gente, ó. O miolinho. O miolinho eu fiz com esse barroco amarelo. Ainda sobrou ainda um pouquinho. E na cor... Na cor crua, né? Barroco. Ainda sobrou mais um pouquinho aqui. Que dá pra começar alguma coisa. E... Lembrando, pessoal, que eu colei, né? As folhas aqui, essas flores aqui. Os botão. Com fio de seda, tá? Pra quem não conhece o fio de seda... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. É esse aqui, ó. Tá bom? O fio de seda. Eu colei com esse fio de seda. Até então eu não usei... Nenhuma outra cola aí pra tá colando, né? Os meus trabalhos. Mas... Futuramente, né? Eu quero aí tá experimentando outras colas, né? Quem souber aí de uma cola bem boa aí... Que deixa aí nos comentários o nome pra mim. Porque até então eu nunca usei. Usei o fio de seda. Antigamente eu costurava, gente. Costurava tudinho. Esses detalhes, né? Aí, quando eu vi... Eu vi no vídeo aqui no YouTube... Aí eu passei a colar com fio de seda. Só que eu acho muito bom... Porque eu já fiz, né? A experiência e ele não solta. Com fio de seda ele não solta. Eu acho muito bom. Só que é um pouquinho trabalhoso. E o amarelo ouro, gente. Que eu falei pra vocês que... De amarelo não tem, né? Tem nada de amarelo. Parece um mostarda claro. É esse aqui, ó. Esse aqui, gente. Esse aqui eu tive que abrir. Ai, deixa eu bagunçar aqui um pouco. Esse aqui eu tive que abrir, né? Meu esposo me deu ele ano passado. Só que, olha... Deixa eu ver aqui. Ver se vocês conseguem ver. Ele não tem nada de amarelo, né? Ele é um mostarda. E fiz com esse verdinho aqui, clarinho também. Faz tempo que eu tenho, né? Já tá todo bagunçado já. E... Ah! Aí caiu essa folhinha aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu fiz essas folhinhas aqui, ó. Eu ia colocar essas folhinhas aqui, ó. Vocês estão vendo como que... Ela ficou bem grande, ó. Na palma da minha mão. Ela ficou grande. Eu comecei ela com... 14 correntinhas. Aí só que o que que acontece? Eu achei ela muito escura, né? Porque o... O detalhe do tapete, ele tava... Ele tá tudo bem clarinho. Olha aí pra vocês verem, ó. Bem clarinho, né? E... Daí eu achei ela bem... Escura. Aí por isso que eu troquei. Daí eu não coloquei... Coloquei... Essa cor verde aqui. Mas espero que vocês gostem aí, né? Do... Desse modelo. Ali tá a minha suculenta. Mostrar aqui pra vocês. Tá a minha suculenta aí. Muito linda, né? Aqui em cima da mesa. Espero que vocês gostem... Tá? Desse modelinho aí. E deixa aqui embaixo nos comentários pra mim. Obrigada a todos aí... É inscrito no meu canal. Obrigada também a todos aí que me ajudaram, me apoiaram, minha família, tá bom? E um beijo, né? A todos. E quero também aqui agradecer a... Alguns amigos aí, né? O Rafael. Rafael, o Marcelo, a Elis, a Mari, a Mari Silva, a Mari Alves, a Fran, né? Do canal Fran Chaves Crochê. E todos aqui... Alguns aqui da plataforma, né? Do YouTube que eu conheci pessoas maravilhosas aqui. A Mari Silva tem o canal aqui. A Mari Alves. A Artes... Artes e Crochê da Fran Chaves. O Rafael. Tudo tem canal aqui na plataforma. E pessoas maravilhosas aí que não mediram o esforço aí pra tá me ajudando, tá? Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Quero aqui agradecer a minha irmã Elza também, né? Pelo apoio, pelo carinho, por ter me ajudado, me apoiado desde o começo. A minha irmã Neuza, tá? Ao meu esposo, Cláudio. Deus abençoe grandemente que ele não deixou eu. Muitas vezes bateu no desânimo, mas ele sempre falou, não, continua. Continua que Deus vai abençoar. Agradecer também a irmã Rosa pela palavra de incentivo no começo também. Ela falou, não, Deus vai abençoar e você vai conseguir chegar lá. Então, eu tô aqui agradecendo também, né? Aproveitando aí agradecendo a todos de coração, tá bom? E todos lá do grupo da Crel, a Crel, a Aurila Mesquita, tá? Deus abençoe a cada um de vocês. E vou deixando aqui essa imagem aí do tapete, né? Eu achei muito lindo. Espero que vocês gostem também. E aquele que não foi inscrito aí no meu canal, se você se sentiu aí no seu coração aí, né? De se inscrever, fazer parte aqui, né? Desse cantinho. Sinta-se à vontade, tá bem? Deixa o joinha que eu vou saber que você gostou aí do meu trabalho, né? É uma forma de eu saber, é uma forma aí de tá me ajudando também aí, né? Com o teu carinho, tá bom? E eu agradeço a todos. Se inscreve, tá bom? Nesse cantinho aqui que eu creio que Deus vai abençoar cada vez mais. E muito obrigada a todos. Um beijo e um cheiro, tá bom? Deus abençoe a cada um. Fique na paz de Deus. Um beijo e 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 um beijo.